Você olha pra esse time do Flamengo, independente de quem vai chegar, mas na mão do Tite, ano que vem. Cara, estamos conversando, a gente não sabe exatamente... Pode encaixar nisso também, Tite e Gabigol. Cara, eu vou citar isso aí. No momento que a gente tá fazendo aqui o programa, a gente não sabe exatamente o mercado, então a gente tá supondo. Mas eu tô falando o que eu tô falando. Eu falei na TNT, falei no SBT, na Jovem Pan, no Jornal dos Esportes, os lugares onde eu trabalho. No final de 23. O Flamengo de 24 é o time que eu mais aposto de 24, porque tem Tite, porque cansou esse time de encher o saco da própria torcida e da gente. Esse é um time que me irrita, não sendo o Flamengo, me irrita o potencial que ele tem e não consegue render. E não aproveitado. Tem culpa o Landim, tem culpa o Braz, mas não é só deles. É o elenco que precisa se virar, é o elenco que precisa se mexer. Bom, e precisa ser mexido também. Potencialmente, pelo Tite, comissão técnica, em nível de investimento, qualidade, quantidade de camisa, e até uma raiva, vontade de gente séria, e tem gente séria, claro, nesse elenco do Flamengo, é o time que tem mais potencial pra ganhar mais coisas em 24. O grande favorito para o ano de 24. Mais do que o Atlético Mineiro, mais do que o próprio Palmeiras, que tá ali, mas tem ainda muito potencial, claro, ainda mais com a manutenção da Bel. Mais do que o Grêmio, que foi um grande vice-campeão brasileiro. O São Paulo, que é a Copa do Brasil, quando tem mudanças e tal. Eu não vejo ninguém com potencial que tem o Flamengo, mas sobretudo pelo Tite. E por ter algo que não tinha tido o Flamengo nos últimos tempos. Começar um ano com um treinador que vai ficar até o final. Porque o Vitor Pereira não foi feliz. O Paulo Souza, é difícil dizer o que foi pior. Ele, o Vitor Pereira, ou até o São Paulo. É o Felipe Luiz falou aqui. Paulo Souza... Cara, o Paulo Souza é impressionante. Era empaticável. E como ele conseguiu fazer com caras seríssimos como o Felipe Luiz, e outros mesmo, que a gente sabe, falando ou não falando, que merda que rolou. Quer dizer, falta de empate, falta de tudo. O Vitor Pereira foi um horror também, mas é difícil dizer o que foi pior. O São Paulo é... O São Paulo também. Partiu do soco... E aí fica aquela coisa, por exemplo, o Renato. O Renato está na praia, não sabe nada. O Renato, pô, de novo acabou de ser vice-campeão. O Renato, pô, de novo você precisa ter sorte na vida. Não que seja assalado o Flamengo. Mas, por exemplo, em 21. Quando o Flamengo chega à final da Libertadores, e o Palmeiras também, se afinar, tipo, duas semanas depois, o Flamengo passava o carro e se chama o Palmeiras. Os dois meses, e fala como o Palmeiras... Que é muita gente voltando de físico, né? O próprio arrasqueiro não estava legal, mas assim... E o Palmeiras tem muito mérito. A Bel... Não era um time qualquer. Era o então campeão, havia vencido no final de janeiro e venceria no final de novembro. Então não era um time qualquer. E a história que tem o Palmeiras. Inclusive, a história em confrontos diretos com o Flamengo. Nos últimos anos, no Brasileiro, o Flamengo tem no melhor. Mas, historicamente, tirando a final da Mercosul de 1999, o Palmeiras tem... Falei dos 4 a 1 de 79, o Palmeiras tem vantagem contra o Flamengo. Enfim. É um fato, não é clubismo. É clubismo, é de quem acha que o Palmeiras é freguês do Flamengo. O Palmeiras não é freguês do Flamengo. Não mesmo. Não estou dizendo que o Flamengo é tipo Vasco e Botafogo, que é um clássico disco. É histórico, confronto histórico. O histórico, assim, o confronto histórico com o Palmeiras e Flamengo. E mesmo nesses anos tantos... Porra, o Palmeiras não ganha do Flamengo. É fato, tá? De 2016 pra cá, quem ganhou mais título brasileiro? É de 16. Porra, não tem nem o que falar. E mesmo assim, 79, 4 a 1, pô. O 4 a 1, como eu disse, mudou a história do futebol brasileiro. Saiu o Coutinho, que já devia ter saído antes, pra entrar o Tele Santana, por causa dos 4 a 1. Claro, no ano seguinte, toda vez que eu falo, o Zico fala, aí o 6 a 2, tal. O 6 a 2, tudo bem. Foi um show do Flamengo, tal. O Zico fez um golaço, tal. Foi um troco. Foi um troco. E o Flamengo foi o campeão. Em 80, o Palmeiras foi em 79. Mas assim, pô, não dá nem pra comparar. No Rio e São Paulo, a primeira academia, o Palmeiras meteu 7 a 1 no Flamengo. O Palmeiras bateu muito no Flamengo. Agora tá mais igual. Agora, nessa análise desse ano, que é o grande favorito aí, Gabigol e Tite. É o favorito do Tite. Eu não quero ser mais, digamos, Gabigol no Corinthians. Não, então. Eu não quero ser, digamos assim, meio... Eu não gosto disso. Eu entendo quem faz, mas eu não gosto disso. Como pessoa e como jornalista. Eu não sou fofoqueira. Mas dessa vez eu confesso que eu fiz uma bobagem. Que antes da Copa de 2018, o Tite fez comigo com alguns outros colegas, e fez até o final da carreira dele na Seleção Brasileira, ele convidava alguns jornalistas pra ir conversar com ele na CBF. E eu fiquei umas 6 horas com ele lá. Moçamos, antes do almoço, depois ficamos falando só de futebol, de vida e tal. Então é um relacionamento legal, muito respeitoso e gosto muito do Tite. E aí, em um determinado momento, Gabigol a baila. Isso era 2018, né? Antes da Copa da Rússia. E aí ele contou o que o Mendes ou menos já tinha ouvido do outro lugar. Não sei se devia contar, mas agora já foi também. Que ele pegou e falou, quando ele chega à Seleção Brasileira em setembro de 16, o Brasil ganha do Equador 3x0, estreia do Tite e do Gabriel Jesus. O Brasil era sexto colocado e o Equador era líder. Depois uma puta arrancada espetacular do Brasil. 3x0, dois gols do Gabriel Jesus, se eu não me engano, né? Isso. E num dos gols, ou parece que nos dois, o único cara que não comemorou os gols da Seleção foi o Gabriel. O Gabigol. E isso pro Tite pega muito mal. Eu nem lembrava que ele tava nesse jogo. É, eu nem lembro. Então, daquele dia do Tite, assim, sem falar meio que falando, só aquelas coisas do cara do Tite. Então, ficou. Mas o Tite... Começa daí, então. Ali é um anjo. Fechou a porta pro Gabigol na Seleção Brasileira até o 18. Pois ele volta. É. Porque é do Tite. Eu acho muito legal, por isso que eu gosto muito da pessoa do Adenor, até mais do que do treinador Tite. Por isso que eu defendo muito. Acho que ele foi muito atacado, o Tite. Ele dá a mão pro Gabigol, porque ele traz pra Seleção Brasileira, até merecidamente, que o Gabigol faz sobretudo a partir do Flamengo de 19. Então, traz. Acaba não rolando, o Pedro acaba passando, o Pedro vai pra Copa, o Gabigol não vai, tem a questão do trio elétrico, mas, gente, de novo, se a gente começar... Trio elétrico de festa, você comprar porque o cara falou, o cara fez assim, não dá. É que nem os vídeos que vazam de festa. Até o Real Madrid pode esperar a sua hora. É coisa de vestiário. É, é. O Davi Luiz, que inclusive filmou, faz assim, tipo... Não, porque era uma grande cagada. É. Claro. Mas assim. Mas vazou, mas ok. Não, ok. Viralizou, virilizou no caso do outro. Viralizou no caso do outro, ok. Mas tudo bem, realmente eu não gosto do braço. Mas enfim. Passa. Passa o rato. Agora volta, agora vem o Tite pro Flamengo, o Gabigol tá lá. Cara, e ele não tá bem, não tá bem. O 23 foi o pior ano do Gabigol, e ainda assim com números absurdos. Tem essa coisa do contrato da final do ano, não é um contrato barato, interesse do Corinto, tem uma série de coisas do pacote. Você sou o Gabigol, eu realmente... É o que eu percebo, assim, ele tá jogando isso, preciso ter espaço. Não, ele precisa ter espaço, mas ao mesmo tempo é normal, ainda mais com rede social. Vai como ele foi no... Pode, pai, falou o que ele falou. Pô, qual é essa coisa do Corinthians? Se de temperatura, né? Temperatura cada vez mais é normal, você sabe mais do que eu isso aqui. Quando os caras vêm aqui, ainda mais aqui que eles podem falar mesmo, se sentem bem, que sabem que se não sacaneiam também, e sabem muito, o cara meio que abre o jogo. E normal, às vezes o cara abre até involuntariamente, ou abre, porque é abrindo o jogo. É. Perfeito. Cara, o Gabigol, eu acho que ele seria muito legal se ele continuasse essa história brilhante que ele tem no Flamengo e tal. Só que nesse momento, e não é pelo que o Tite, não, ou eu, o Tite. O Tite, de boa, eu conheço o Tite já, de conhecer mesmo há 22 anos. Conheço muita gente, conheço muito mais o Tite, trabalhou diretamente, até gente, que é interessante, não vou citar quem, que não gostava do Tite, e passou a trabalhar diretamente com o Tite, e falou, cara, eu tava tão errado, pela pessoa e pelo profissional. Então, assim, o Tite é um cara que agrega. Então, assim, ele pode estar de braços abertos ao Gabigol. Mas, de modo geral, ainda mais com a opção de Pedro, e com o dinheiro que o Flamengo pode investir pra 24, e tá investindo desde na reestruturação do Bandeira de Melo lá, a partir de 13. Pode não ter vaga pro Gabigol. E normal. E até porque não é barato. Então, assim, se ele sair, a história é espetacular, não se apaga. Se ele ficar, eu espero que ele jogue mais do que jogou em 23, como, aliás, quase todo time do Flamengo. Agora, precisa ver, porque, de repente, pode pintar o Corinthians agora, ou no meio do ano, a partir do meio do ano, ele pode fazer um novo contrato. Mas uma coisa que, inegavelmente, fazem bem Landinho e Brás é o seguinte, não reforçar o rival direto. Isso eu acho sempre legal. O Pedro, é bom lembrar, em 22, ele podia ter ido pro Palmeiras. Fez uma puta proposta. E agora, de novo. E ele, não. O Flamengo conseguiu também o Bruno Henrique, aquela vez, não é só pro gelo no sangue do outro. Porque o Santos não queria vender pro Palmeiras. E o Palmeiras, parece que... E eu não consigo chegar... Prefiria ligar os Eduardo ali. É, meu Deus. Mas, enfim. Deus do céu. Mas tudo bem. Todo respeito. Pois é, já desrespeitando. Mas, assim, e isso acontece. E é normal que assim aconteça hoje do caramba. Você não vai reforçar o próprio Gabigol. O Palmeiras chegou a pensar, e lembrando também, que mudou a história do futebol sul-americano. O Flamengo ganhou pra comprar o Pablo. É, o Flamengo foi o Flamengo, né? O Flamengo foi o Gabigol. Plano B. Tem essa matéria. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.